Aqui estamos nós com o nosso programa Em Comunhão, esse programa que nos reúne aqui no estúdio da TV Aparecida e nos reunimos também com você aí na sua casa, na sua comunidade. Momento de reflexão, momento de aprofundar a nossa vivência cristã. E é uma alegria que você esteja presente, eu fico muito feliz com aqueles que mandam de vez em quando uma apreciação para nós. Aí vai um abraço muito grande para Luzia Custódio de São Paulo, para Tânia Lerias de Porto Alegre, para Shirley Oliveira lá de Anápolis, para Denise Sete Escarvalho de Cajobi e para Reni Cortácio de Teresópolis. Um grande abraço, bem ligados aí com a gente, com a sua Bíblia aberta, para que possamos perceber através de um livro aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. E nós, minha gente, vamos iniciar então, certamente nesse momento, uma leitura da carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Uma carta belíssima, uma carta de uma comunidade que enchia o coração de Paulo de muita alegria, não é mesmo? E o próprio Paulo se sente alegre com tudo o que ele fez, com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos. E possivelmente ele estava preso quando escreveu essa carta, mas o coração dele estava feliz pelo trabalho missionário que havia realizado. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas ao querido padre Francisco Albertin Ferreira, mestre em ciências da religião pela Universidade Católica de Goiás. Ele que vive na cidade de Passos, como paroco, e é um especialista e tem publicado muita coisa sobre a Bíblia, porque ele trabalha exatamente nessa pastoral de reflexão bíblica. Aqui está o livro dele, do padre Francisco Albertin, explicando o Antigo Testamento. Vejam bem esse livro para que vocês possam adquirir. E ele traz assim uma literatura gostosa de ser lida e que nos faz aprender muita coisa. Mas também o professor Duarte, Denis Duarte, que está aqui conosco, ele também tem a sua publicação, né? Vejam bem essa publicação dele que vem da sua experiência de professor, mas experiência também de alguém que procura ensinar o nosso povo a lidar com a Bíblia Sagrada. Não é, Denis? Obrigado, padre. Sempre feliz de estar aqui e ainda em êxtase de tudo que nós vivemos no último dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, né? E aí, então, seja bem-vindo mais uma vez, padre Francisco, a esse nosso momento de reflexão, de partilha, que muita gente participa conosco. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos nesse programa em comunhão, a do Dices, nosso professor Raíl Dênis, que tem também uma grande publicação no livro. Isso é muito importante, partilhar os dons. E é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, juntamente também com todos aqueles que nos acompanham pela TV Aparecida, que está conosco nessa linda e maravilhosa Carta de São Paulo aos Filipenses. Beleza, né? E presta atenção no livro do Denis, que me fez referência, mas eu queria que eu mostrasse para vocês o livro que ele publicou, né? Exatamente, Estudo Bíblico. É isso mesmo, né? Estudo Bíblico, como fazer e por onde começar. São as duas grandes perguntas que eu ouço por aí quando vou falar de Bíblia para o povo de Deus. Denis, como é que eu faço estudo bíblico? E por onde eu começo? E aí nesse livro eu tenho que dar uma ajuda. E onde você encontra esse livro para comprar, Denis? Esse livro encontra no meu site, denisduarte.com. Ah, então está ok, viu? Está bom, minha gente. Vamos então à Carta aos Filipenses? Vai aí o card para que possamos conversar sobre essa bonita carta de São Paulo Apóstolo. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. No entanto, se viver neste corpo significa trabalhar com fruto, já não sei o que escolher. Sinto-me apertado dos dois lados. De um, o desejo de morrer para estar com Cristo, que é muito melhor. Mas de outro, continuar vivendo é mais necessário para o vosso bem. Denis, para mim, viver é Cristo. Será que a gente conseguiria repetir essa frase de Paulo? O que você acha desse card? Esse card diz muito dessa carta, porque tem uma parte dessa carta que é sobre a alegria de servir a Cristo. Paulo, ele está aí, ele mostra uma alegria, uma felicidade tão grande de estar junto a Cristo, de ter mudado a vida dele, que para ele, ele não sabe escolher quando ele diz essa frase. Ele fala, eu não sei o que é melhor. Se é morrer para me encontrar logo com Cristo, ou se é continuar vivendo para eu continuar anunciando esse Cristo, que é motivo também da minha felicidade. Então, quando geralmente a gente fala em morte, a gente fala em tristeza, né, padre? Mas para Paulo, não. Para Paulo, tanto viver é uma alegria, porque esta vida é junto com Cristo, quanto morrer é uma alegria, porque ele vai estar junto do Cristo. Então, ele ainda, quando ele fala essa frase, ele ainda não se decidiu o que é melhor. Porque, para ele, tudo isso é uma grande alegria, tanto viver quanto morrer, porque ambos estando unidos a Cristo é o que importa. Exatamente, né, eu acho, né, padre Francisco, que Paulo, ele traz dentro de si essa alegria profunda. Aliás, ele está preso, não é? Paulo, é uma das cartas do cativeiro. Nós temos Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon. São as cartas do cativeiro onde ele está preso. Mas é exatamente essa comunidade de Filipes, vai visitá-lo, a gente vai falar isso um pouco mais à frente nesse programa, e ele vai ficar muito feliz. Mas eu diria, sim, que essa carta aos Filipenses é a menina dos olhos de Paulo. De verdade. É a que ele mais amou escrever, e, de uma certa forma, é o coração de Paulo. Nunca se viu um Paulo tão alegre, tão feliz, mesmo estando na prisão. Aí é que está a grande questão. Ele vai dizer, eu aprendi a viver em qualquer época, em qualquer necessidade. Mas ele vai dizer isso mesmo, né? E outra coisa que nós devemos também colocar nessa carta, Acredite se quiser, olha aí. Olha aí as mulheres, olha aí. Paulo, ele vai em Filipes na segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo aconteceu do ano 49 até o ano 52. E lá vai ter Lídia e algumas mulheres. Outra coisa também dessa carta aos Filipenses é o primeiro escrito de Paulo, a primeira comunidade que Paulo visita fora da Ásia menor. Todos nós sabemos a Macedônia, está no continente europeu. Filipes é uma das cidades da Macedônia. E isso também é muito importante. Mas lá está Lídia e algumas mulheres na beira do rio. E é lá, exatamente lá, que começa essa comunidade. Com as mulheres protagonistas e fazendo essa comunidade acontecer. Talvez seja por isso que Paulo realmente está muito alegre, pegando aí os dons femininos, né? Da alegria, do amor, da sensibilidade, da percepção, de ir além, de ter o amor acima de tudo. Isso é muito bonito também na carta aos Filipenses. Mas depois eu vou fazer um outro destaque. Talvez eu possa fazer agora também. Mas a carta aos Filipenses, o que eu vejo assim, que eu também destaco nela, você já disse uma vez, Padre Ulisses, muito bonito, que a gente tem que olhar o Paulo, é o encontro pessoal dele, o íntimo, a intimidade, o coração, a questão da mística. Porque para quem não sabe, olha só o que aconteceu. Durante a noite, Paulo teve uma visão na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava, venha a Macedônia e ajude-nos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. E essa visão mística do macedônio, que pede para ir para a Macedônia, que faz ele desviar todo o seu caminho e ir para Filipos. Então essa experiência mística, ele teve outras experiências na conversão dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele encontra com Jesus, quem és tu, Senhor? Se o Jesus é quem você está perseguindo, Paulo fica cego, para que ele morra para o pecado, para o orgulho, para a razão, para a lei, para ter uma vida nova em Jesus. E quanto tem também lá, que todos nós sabemos, quando Jesus vai dizer para Paulo, a você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Segundo a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo foi místico. Isto tem que deixar bem claro. Ninguém melhor que Paulo soube entender com a vida e o coração os ensinamentos de Jesus. Foi muito místico. É, você coloca essa dimensão que, para mim, é a intimidade profunda de Paulo com Jesus. Jesus, Jesus era o centro. Jesus era tudo para ele. E desde aquela primeira experiência de conversão dele, até a morte violenta que ele enfrentou, existia uma realidade na vida dele indiscutível, Jesus Cristo. Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, digamos assim, aquele que Deus colocou como cabeça de todo o universo. Então, eu acho, assim, essa paixão de Paulo por Jesus Cristo. Isso era indiscutível. E aí, quando alguém queria trazer algum outro elemento de religião, ele fala, não, aqui o centro é Jesus. O resto é resto. Eu acho, para mim, essa paixão de Paulo por Jesus, essa centralidade da atenção dele e da missionariedade dele, foi Jesus, não é, Denis? Tanto que nessa carta, padre, tem pesquisadores da carta aos filipenses que costumam até dizer que a carta aos filipenses é composta de três pequenas cartas. Ah, sim? Ou, pelo menos, dividida, a gente pode dividi-la em três partes. Sei. A primeira parte seria justamente mostrando o Paulo mostrando que não importa a situação, não importa se eu estou preso, se eu estou quase morrendo, porque ele relata nessa carta para os amigos dele de Filipe, porque ele tem essa intimidade com os filipenses, ele relata tudo que ele está vivendo na prisão. Ele relata, ele não sabe se vai sair, se não vai sair da prisão, mas mesmo assim, o meio é tudo isso. Ele mostra a sua íntima ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que deriva disso? As outras duas cartas ou duas partes da carta aos filipenses, que é a alegria. Então, se eu estou intimamente ligado a Cristo, não importa o que eu esteja vivendo, porque eu vou viver essa alegria, porque ela é verdadeira. E a terceira parte, agora, essa alegria, essa vida intensa com Jesus Cristo, eu preciso expandi-la para a vida missionária. Aí vem a preocupação com algumas questões práticas que aconteciam lá na comunidade de Filipe. Mesmo preso, ele ainda dando orientações missionárias para essa comunidade. Então, essas três partes da carta, elas formam, esse balanceio e formam esse conjunto que mostra, primeiro, Paulo, essa intensidade de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa intimidade, como o Senhor colocou muito bem. Mas, segundo, essa intimidade me traz a alegria verdadeira, porque ele está preso, mas independente de você estar preso, você vai saber se vai ser solto ou não, você vai morrer ou continuar vivo, ele está feliz porque ele encontrou a felicidade verdadeira. E isso leva ou impulsiona a vida, a vida missionária, que é a preocupação na terceira parte da carta com os problemas de doutrina que estão acontecendo dentro da comunidade. Exatamente, né? E é importante porque São Paulo, ele não admite aquilo que já começa a acontecer nas comunidades, usar o nome de Jesus para criar separações, divisões, competições, isso ele não admite em hipótese alguma. Jesus é ponto de encontro, Jesus é a essência da nossa fé, ele não pode ser repartido, ele não pode ser dividido, ele não pode ser, digamos assim, propriedade privada, né? Eu costumo dizer, Padre, que Jesus não pode ser um bem adquirido. Um bem adquirido, né? Não existe isso, entende? Ou ele nos une, ou nós não somos cristãos, pura e simplesmente. Para Paulo, isso é muito claro. O que você notaria, assim, pontos importantes, Francisco, nesta carta aos filipenses, depois a gente vai entrar em alguns aspectos, mas o que você gostaria de sublinhar para nós? Padre Ulisses e também o professor Denis, essa carta foi escrita em três momentos, eu acho que é bom de passar isso às pessoas que estão nos acompanhando, né? Pela TV Aparecida, em comunhão, que é a de evangelização, a primeira carta que Paulo escreveu aos filipenses foi o capítulo 4, de 10 a 20, foi a primeira carta, quando eles mandam realmente uma ajuda para Paulo, né? Epafrodito, tu está lá, e ele vai mandar ajuda, e aí ele vai ficar muito alegre, muito feliz, vai escrever, peça um bilhete, depois ele vai escrever uma segunda etapa, que é filipenses de 1, 1 até o 3, 1, depois do 4, do 2 até o 9, que seria uma segunda carta, finalmente uma terceira carta, que é filipenses capítulo 3, versículo 2, até o 4, 1, isso está na página 141 desse meu livro, né? Explicando as cartas de São Paulo, eu acredito que vocês depois possam ler, né? Para saber, mas o que eu diria de destaque na carta é aquele hino maravilhoso, espetacular, que nós já conversamos já, né? Padre Ulisses, que é a questão da quínus, né? De esvaziar-se de si mesmo, Jesus esvazou de si mesmo, é um hino cristológico, mas ele vai dizer, tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, depois ele vai voltar nesse hino, que também é maravilhoso ao longo desse programa, mas eu diria também, assim, que essa alegria, conforme o professor destacou, realmente é essencial, fundamental, e essa questão que você também coloca, né, Padre Ulisses, sem dúvida alguma, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, e pronto, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim, está lá em Gálatas 2, 20, mas ele vai acentuar também, ele está na prisão, você pode dizer, mas como pode? Paulo está preso, é uma das cartas do cativeiro, ele está na prisão, mas ele está alegre, ele está feliz, porque para ele, tanto faz eu estar com fome, tanto faz eu passar necessidade, o importante é anunciar a Cristo, né, ai de mim, se eu não evangelizar, o importante é anunciar a Jesus Cristo, Jesus Cristo está sendo anunciado, está sendo querido, está sendo amado, o restante, depois que eu conheci Cristo, tudo se transformou como lixo para mim, para que o nome de Jesus Cristo seja querido e amado, mas tem também aquela parte, né, que ele vai dizer, né, por causa de Cristo, deixei tudo como lixo, está lá em capítulo 3 dos Filipenses, versículo 8, 9, e nós temos também, é uma coisa muito importante, quando ele coloca, é, qual que é a maturidade cristã, ou como o professor já colocou aí, como que é a ética cristã, como que isso deve ser vivenciado, não basta só, é, saber sobre Jesus Cristo, né, você tem que, é, saber também, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e tem a ajuda de Timóteo, e também Epafrodito, né, que é lá da comunidade, Filipos também vai ajudar muito Paulo, que inclusive, quando ele está na prisão, para poder anunciar as suas cartas, mas a questão realmente do amor, e de viver em Jesus Cristo, uma vida nova, e entregar a própria vida, para que o reino de Deus, seja realmente anunciado, testemunhado, e vivenciado. Certamente, eu acho que vale a pena, aquilo que você sublinhou, nesse momento, a gente se debruçar um pouquinho, sobre aquilo que a gente chama, desse, hino quenótico, né, ou seja, Paulo, ele tem, um insight, digamos assim, sobre o mistério da encarnação, né, que, num primeiro momento, ele quer que a comunidade, não entre em competições, tenha o sentimento de Jesus, e aí ele faz a descrição, para mim, que é a teologia da encarnação, seria isso, Denis, essa quenosis, esse rebaixamento, esse aniquilamento, do verbo eterno, né, que vem, assume, a nossa natureza humana, penetra, nessa natureza humana, como que é isso, como é que Paulo, teve, essa possibilidade, de perceber, esse mistério, tão grande, da encarnação? e é, é algo que a primeira vista, a gente fica até meio confuso, né, Padre, porque é muito profundo, é uma mística maravilhosa, mas eu acredito que Paulo, Paulo, veja, aí a gente tem que lembrar um pouquinho, da história de Paulo, porque Paulo estava se preparando, para ser um mestre da lei, ele era um mestre da lei, sim, ou seja, ele era aquele, que estava aprendendo, para ensinar, isso é o que? O mestre é um professor, é, só que Paulo, a partir do momento, que ele se converte, a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele conhece, a Jesus Cristo, lá indo para Damasco, ele passa de professor, a testemunha, ele passa a viver aquilo, né, ele passa por um período, de uma experiência muito profunda, que é o que nós começamos a dizer, no programa da mística de Paulo, a ponto de dizer, o que nós vimos no card, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, a gente tem que entender, que é esta intensidade, dessa experiência de, porque o professor, fala daquilo que aprende, daquilo que estuda, ele ensina o que estuda, o testemunha não, aquele que dá testemunha, ele fala daquilo que vive, né, então Paulo, a partir do momento, que ele passa a viver, com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é ensinar, o que ele aprendia antes, sobre a história do povo de Deus, sobre as leis, mas quando ele passa a viver o Cristo, tudo muda, tudo muda, e aí ele passa, a entender profundamente, aí ele passa a ser, mais do que um professor, porque ele não está me ensinando, a nós, sobre a encarnação do Cristo, ele está testemunhando, o que acontece na vida dele, a encarnação de Cristo Jesus. Sim, eu gostaria Francisco, que você também comentasse um pouquinho, como que a gente pode compreender, tendo essa palavra grega, que soa tão forte, e que no fundo, não representa simplesmente, um acontecimento assim, de Jesus, mas é um mistério, que se transmite para a igreja, para todas as gerações, quênusis, ou somos quênusis, ou não somos de Cristo, como é que ele vivenciou, como que Paulo enxergou, esse mistério da quênusis, aniquilamento, rebaixamento, humilhação, que isso tudo, não tem nada de grandioso, da nossa linguagem humana, mas parece que é o grandioso, do modo de agir de Deus. Padre Ulisses, se você me permitir, eu vou pedir agora, a Fernanda, que está aqui me acompanhando, a Fernanda Campos, que é aqui da Pascom, ela vai ler, na verdade, a palavra de Deus, para ser lida e refletida, esse hino que é maravilhoso, não tem como não ler, não é isso? Então ela vai ler, depois a gente vai comentar. Está ok, está aí, bem-vinda Fernanda, leia para nós então. Obrigada. Pelo contrário, exuaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, e tornando-se semelhante aos homens, assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente, e lhe deu o nome, que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e sob a terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Fernanda. Então, esse hino cristológico, que é maravilhoso, conforme, você mesmo disse, né, padre Ulisses, que também falou, também, o professor Denis, é muito interessante, de observar, isso que foi falado, da encarnação, ele era Deus, e não se apegou a essa condição, ele quis assumir, a nossa condição humana, ele fez Aquinozes, em grego, ou seja, o esvaziar-se de si mesmo, para que? Para anunciar o reino de Deus, e vai dizer, que ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, até a morte, morte de cruz, porque, nós temos que tomar muito cuidado, não tem como falar, de ressurreição, de vida nova, se antes, não houver, a paixão, e a cruz, e a morte, então não tem como, então isso nós devemos, colocar bem claro, na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, a gente ser obediente, ao nome de Jesus, para que o nome dele, se dobre todo o joelho, e aqui tem uma coisa interessante, no finalzinho desse hino, 2, 11, para ser mais exato, quando diz, e toda língua confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, então você sabe disso, né, Padre Ulisses, claro, evidentemente, o professor Denis, sabe disso, mas, quando você falava o nome, Jesus Cristo é o Senhor, foi a primeira profissão de fé, da comunidade cristã, ou, o creio em Deus Pai, hoje em nós, o nosso creio hoje, seria esse, essa profissão de fé, não é o imperador, que é o Senhor, é Jesus Cristo, que é o Senhor, ele que é o Salvador, mas eu vejo assim, essa intensidade, né, de Jesus, de realmente, ser o filho de Deus, Deus, e se fazer homem, um de nós, passando pelo sofrimento, passando pela morte, pela cruz, isso é muito importante, e Paulo vai dizer, na primeira carta aos corintios, isso mesmo, né, que a loucura da cruz, o escândalo da cruz, para uns, é escândalo, para outros, é loucura, mas para aqueles que têm fé, para quem é cristão, é exatamente isso, é uma vida nova, então, esse esvaziar-se de si mesmo, é isso que precisa, em todos nós, eu diria assim, nós padres, nas comunidades cristãs, onde estivermos, é esvaziar-se dessa questão, de querer ser mais que os outros, do orgulho, às vezes por meras competição, esvaziar, deixar Deus agir em nós, em nós, na nossa pureza do coração, transmitir Deus, mas verdadeiramente, fazendo as boas obras, olhando o outro, cuidando do outro, fazendo o bem, e amar com Jesus nos amou, cruz, paixão, mas tem ressurreição, tem vida nova. Então, obrigado Francisco, e é tão importante, meu irmão, minha irmã, que a gente perceba, que o anúncio de Jesus, o evangelho de Jesus, sem cruz, não existe, um Jesus de sucesso, de milagres, que me faz adquirir tantos bens, que me faz ser importante, esse Jesus é falso, absolutamente falso, aí está a quênus de Jesus, que deveria ser a quênus da igreja, que deveria ser a quênus do cristão, né? E eu sempre penso, padre Francisco, Denis, que aquela tradução que a gente faz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Eu acho que ela é falha, sabe? Porque a quênus nos diz, e o verbo se fez carne e habitou em nós, ele penetrou a nossa natureza, o nosso ser, ele assumiu a nossa fraqueza toda, né? Todo o evoluir e toda a nossa vida, então, deveria, nada nem entre nós, fez sua tenda, não, ele se encarnou, ele assumiu a nossa carne, viveu, todas as consequências dessa carne, né? E a partir disso que ele nos deu o DNA da Páscoa, da ressurreição, e a graça, então, o Espírito Santo pode penetrar, cada ser humano, ou como diz Minha Nora, cada ser humaninho pode ser penetrado por esse Espírito Pascal de Jesus, mas por quê? Porque ele foi lá no fundo do poço, ele foi lá na quênus, né? Então, eu acho que é tão importante esse ato de fé, eu creio que o verbo, a palavra divina, o Filho de Deus, se fez carne, e habitou em nós, na minha humanidade, no meu ser, lá no fundo da minha existência, e ele vivenciou esse ser humano, e não fez exceção, viveu uma vida que não teve milagre absolutamente nenhum, a não ser na hora que o Pai o ressuscitou dos mortos, e o constituiu como Senhor de todos nós, né? Acho que esse hino quenótico, ele traz para nós um jeito de ser cristão, ser igreja, mas é o fundo da nossa esperança também, né? Sem dúvida nenhuma, Padre, e o Paulo mostra muito bem que, quando nos esvaziamos, mesmo quando estamos presos, vivemos a alegria verdadeira, né? A gente, às vezes, fica se enchendo de tanta coisa, buscando a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, e ela se encontra justamente no fato desse esvaziamento, para que Cristo ocupe o espaço. E aí, onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu sei em quem depositei a minha confiança. E aí não é prisão, não é sofrimento, porque as tristezas, os sofrimentos, as dificuldades, os altos e baixos da vida, isso acontece na vida de todos nós, mas agora, como é que eu encaro tudo isso? Eu encaro, porque eu estou cheio de mim mesmo, e aí eu vou reclamar, vou murmurar, vou me entregar à morte, como diz São Paulo, ou eu vou viver tudo isso, sabendo em quem depositei a minha confiança. Eu vou viver, porque eu me esvaziei, para que Cristo ocupasse esse espaço, eu vou viver, vou saber, vou viver com dignidade, os sofrimentos da vida presente, as dificuldades da vida presente. é isso que Paulo nos ensina também, de modo muito prático, a como enfrentar as dificuldades, porque como dissemos, no início do programa, Paulo preso, demonstrou tanta alegria, de onde vem essa alegria? De onde vem essa felicidade? Estando preso, sem saber se vai ficar vivo, você vai ficar morto, diante do sofrimento terrível, que é a vida encarcerada, vem justamente desse esvaziamento, para que Cristo ocupe esse espaço. Exatamente, uma encarnação que é vivenciada por todo e cada cristão, é tão importante, que o verbo se encarne, penetre fundo na humanidade, frágil que nós todos temos. No capítulo terceiro, Padre Francisco, eu acho interessante uma frase de Paulo, porque ele diz assim, eu vou sacrificar tudo por causa do Cristo. Ele tem algumas frases, que são muito bonitas, eu julgo tudo isso, diz ele, agora não acho o texto, mas eu, para conhecer... Por causa dele, perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo, seria essa, 3, versículo 8. Ele penetra tanto, que ele diz assim, o resto é resto, e se coloca numa posição, que muitas vezes, nós cristãos, não nos colocamos, a gente cobra de Jesus, a gente pede dele, aquilo que ele mesmo, sofreu por nós, e muitas vezes, ficamos cobrando ainda dele, porque estou passando por uma aprovação, por uma dor, por uma dificuldade da vida, eu quero cobrar dele, mas meu Deus do céu, mais do que ele já fez? Então, falou muito bem, Padre Ulisses, eu quero até citar, esse programa está sendo ótimo, a gente prepara uma coisa, Deus prepara outro, isso que é o mais importante, mas, você falou aí, do sofrimento, o professor também, Denis, falou do sofrimento, do nosso dia a dia, que estava numa prisão, e queria citar um testemunho, a gente fazia um trabalho, na pastoral carcerária, em Cássia, Minas Gerais, onde eu era padre, e aí, era a primeira semana de agosto, de 1999, eu cheguei lá na prisão, no presídio, e aí, a gente fez uma oração, e um deles, um dos detentos, disse, Padre, preciso muito falar contigo, e aí, disse, então, minha esposa, você vê que ontem, ele era de Uberaba, e aí, o padre falou, na hora da missa, que só ia pedir alguma coisa, na missa, quem verdadeiramente, tivesse fé, e acreditasse, que Deus pudesse fazer, realmente, o impossível, ainda que fosse impossível, mas fosse para pedir, para duvidar, vai dar certo, não vai dar, será que vai acontecer, será que não vai, não peça, e o filho dele, de quatro anos, seu filho tem cinco, ou seis, cinco ou seis, professor, vai dizer o seguinte, na hora da missa, lá no Oremos, vai dizer, padre, eu quero pedir a Deus, para tirar o meu pai da cadeia, meu pai está preso, lá em Cássia, e domingo que vem, é o dia dos pais, e eu que estou com muita saudade, do meu pai, queria que o meu pai, estivesse aqui na missa, junto comigo, e aí, ele chorou muito, chorou mesmo, de soluçar, e dizia, padre, já pensou que dia da cadeia, que dia dos pais, vou passar nessa cadeia, sabendo que o meu filho pediu isso, meu único filho, como explicar para ele, as leis humanas, com as leis de Deus, e aí, eu falei para ele assim, seu filho pediu com fé, vamos então entregar, essa oração, que o teu filho fez para Deus, vamos deixar Deus fazer as obras, e rezei com ele, isso era na quarta-feira, na sexta-feira, teve uma audiência, e no domingo, no domingo, na missa, o pai, estava na missa, junto com o filho, ele foi libertado, isso foi real, então um exemplo muito lindo, maravilhoso, da fé de uma criança, que para mim, alcançou o impossível, isso que eu penso, às vezes nós temos um olhar terrível, às vezes até como padres, até às vezes como um cristão engajado, e tem um olhar muito racional, falta para nós esse olhar do coração, com a mais pura realidade, aquilo que você colocou, padre Luiz, foi maravilhoso, é isso mesmo, Jesus fez um de nós, está dentro de nós, na nossa vida, ele é a nossa humanidade, é um, são dois, é um, e isso mesmo, a gente olhar agora, com o olhar da fé, é isso que Paulo coloca, é isso que o professor também, colocava dentro, não é isso? Poxa, mas Paulo está preso, porque está alegre, porque está feliz, é porque ele aprendeu a viver, em todas as circunstâncias, e é isso mesmo, aqui por causa de Cristo, eu perdi tudo, e não estou preocupado com isso, tudo para mim é lixo, porque se Jesus Cristo, se for querido, for amado, e ele coloca também, não sei se eu posso entrar agora, se dá um tempinho aí, mas a questão do prêmio, quando ele coloca, não que eu tenha conquistado o prêmio, mas eu estou, é, ele foi conquistado por Cristo, e vai dizer o seguinte, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás, e avanço para o que está na frente, lanço-me em direção a meta, em vista do prêmio do alto, que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo, carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 14, então é muito interessante isso, na nossa vida também, a gente se lançar, não alcançamos, é a nossa meta, é o nosso objetivo, é o nosso caminho, Jesus Cristo, que ele realmente seja tudo na nossa vida. Tá aí, obrigado Padre Francisco, olha minha gente, com essas palavras do Padre Francisco, a gente pode encerrar, esse momento de partilha, deixo para você então, o agradecimento pela sua atenção, veja como é gostoso fazer um bate-papo, uma partilha em torno da Palavra de Deus, guarde aí essa palavrinha de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos, e que vossa bondade seja conhecida de todos, guarde no seu coração, e quando alguma perturbação tomar conta do seu coração, abra a carta aos filipenses, capítulo 2, leia esse hino cristológico tão bonito, que Nossa Senhora vai ajudar você a entender, a vivenciar, e a ser um cristão, um católico cheio de alegria, porque Deus ama demais você, e está presente na sua vida. Fique com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser, e mais uma vez, obrigado Padre Francisco, obrigado Denis. Obrigado. 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 Obrigado.